Eu vou estar bem longe Coisa que eu não sou Não é final, amanhã ou depois Uma noite anormal Da saudade dos dois Pois é, pena que Agora, agora a minha saudade é outra Tô voltando pros roteiros Pra vida do interior Na cidade o comeceiro É que ele é da rosa e não se acostumou Tô voltando pros roteiros Pra vida do interior Na cidade o comeceiro É que ele é da rosa e não se acostumou Não é final, amanhã ou depois Uma noite anormal Da saudade dos dois Pois é, pena que Agora, agora a minha saudade é outra Tô voltando pros roteiros Pra vida do interior Na cidade o comeceiro É que ele é da rosa e não se acostumou Tô voltando pros roteiros Pra vida do interior Na cidade o comeceiro É que ele é da rosa e não se acostumou Uh, 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 uh Amém.